Através do Fundo Social de Solidariedade, a Prefeitura de Nova Odessa deu início, nesta segunda-feira, a troca dos Vales Camisetas para a Caminhada do Outubro Rosa e também do Novembro Azul 2024, que acontece no próximo dia 26. Neste ano, as camisetas personalizadas da ação de conscientização em prol da saúde da mulher e também da saúde do homem serão por uma lata de leite em pó de 400 gramas e também um pacote de fraldas descartáveis ou um pacote de fraldas geriátricas nos tamanhos G ou GG. A troca dos Vales acontece até o próximo dia 18 e pode ser feita diariamente das nove da manhã às quatro da tarde no Fundo Social, que fica na rua Heitor Penteado, 199, no centro, no antigo Clube Lítero. No caso do Outubro Rosa, a iniciativa anual defende a conscientização para a importância do autocuidado feminino e da saúde da mulher, com foco no combate ao câncer de mama. Já no Novembro Azul, voltado à saúde masculina, o foco é a prevenção ao câncer de próstata. A campanha, como um todo, é uma parceria do Fundo Social com a Secretaria Municipal de Saúde e o apoio das demais pastas. Para retirar a camiseta em si, será necessário apresentar o Vale Camiseta no próprio dia 26 de outubro, imediatamente antes do início do movimento das sete às oito da manhã, em frente ao Paço Municipal. Não serão entregues camisetas sem a apresentação dos Vales. Segundo Rose Miranda, presidente, que é voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, A campanha sempre foi focada no outubro rosa, mas a inclusão do Novembro Azul tem o objetivo de unir forças e ainda mais as famílias por essas duas causas que afetam milhares de pessoas. A ideia de campanha é unir as famílias, pois em ambos os casos precisamos lutar juntos por essa causa e precisamos do apoio das pessoas que estão ao nosso lado, ressaltou ela. Michele Cassiano, para a TV Todo Dia.